Cinema Instantâneo 3, Caminho das Águas. Conhecemos o projeto Cinema Instantâneo ano passado lá no Comunicurtas e achamos a proposta incrível e tivemos a sorte de conseguir trazer o projeto do Cinema Instantâneo esse ano para o Curta da Aquaria, onde essa semana serão gravados três curtas-metragens e está sendo incrível e vem muita coisa boa por aí. Cinema Instantâneo